Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado, que saiu bem positivo, da outra parte. Saiu ontem o resultado, hoje de manhã, às 11 da manhã a gente teve teleconferência. Novamente, não vou ficar repetindo, mas vocês sabem que eu gosto de acompanhar a teleconferência. A empresa, para quem não conhece, uma holding de participação. A gente tem vários vídeos no canal, onde eu entro mais a fundo em cada uma das operações. Nesse daqui vai ser mais sucinto, basicamente ali, Ipiranga, carro passando. Ipiranga com distribuição de combustível, Ultragás com distribuição em vase de GLP. Ultracargo com tanto o estoque quanto o transporte de combustível, líquidos em geral. Oxiteno com operação de petroquímica. Extrafarma com varejo farmacêutico, uma operação consideravelmente menor, mas que está indo super bem agora nesse momento. O resultado, como eu disse, muito positivo. Deixa pouco para aprofundar mais nesse trimestre. após alguns trimestres que foram mais tensos e que deram um trabalho para a gente fazer uma análise mais séria e justamente focada para entender de fato o quanto era relevante aqueles resultados negativos e quanto aquilo ali podia afetar essa tese de investimento mais de longo prazo. Quem quiser o segundo trimestre, aqui embaixo na descrição, mostra a situação ali do fundo do poço. Eu acho que é interessante para ver a resiliência, o ponto de diversificação da operação, ou como aquilo ali afetou, desculpa, de forma positiva o resultado como um todo. A tese super alinhada e aí a gente perdeu no trimestre passado, para quem não quiser ver o vídeo lá, a gente perdeu no trimestre passado o ponto de preço descontado. A gente não está aqui com preço descontado, eu vejo muito preço aqui, como de acordo com desafios e oportunidades que a empresa tem a viver, na faixa dos R$19. O foco em ganho de eficiência operacional é o primeiro ponto da tese, há bastante tempo, a operação vem com resultado muito positivo, pela terceira vez no vídeo estou falando. Tirando a Ipiranga, as outras operações com melhoria, year on year versus o mesmo período do ano passado, que era um período que vale lembrar pré-pandemia. Fluxo de caixa operacional super forte dos nove meses, a gente vai ver mais para frente. A alavancagem controlada também, vamos ver mais para frente. E como segundo ponto, novamente a operação diversificada, com a possibilidade de expansão, nesse caso aqui a refinaria, ajudou no período mais difícil esse portfólio diversificado que ela tem, as operações que não são a Ipiranga, que era responsável por 70% aproximadamente do EBITDA, acabaram cobrindo esse momento de um pouco mais de considerável falha na operação da Ipiranga, devido ao Covid, não pela operação em si. E a possibilidade de compra da refinaria da Petrobras agora, de fato, formalizada, a empresa está, de fato, como a gente comentou, que poderia vir a ser formalizada no trimestre passado, nesse trimestre aqui a gente já sabe efetivamente que eles estão ali concorrendo, estão no processo de negociação. Do diligence rápido, receita líquida, menos 11% year on year, mais 31%, desculpa, quarter on quarter, o trimestre passado foi muito ruim, período anterior que a gente tem ali uma redução de receita líquida, vale lembrar, pré-Covid, então a gente tem menos receita do que aquele período. O EBITDA, excluindo não recorrentes, está 5% year on year de crescimento, 73% quarter on quarter, então, assim, consideravelmente melhor do que o período do mês passado, ainda assim melhor do que o período pré-Covid, a margem atinge 5%, que é uma margem bem positiva para essa operação, quem acompanha sabe que a margem fica sempre ali, quando positiva, na faixa dos 3,5%, lucro líquido, com uma queda de 10% versus o mesmo período do ano passado, e um crescimento ali que eles escolheram colocar como não aplicável, mas um crescimento de 455%, eles não quiseram abacalhar com a história toda, estou brincando, obviamente, mas assim, um crescimento de 455% versus 50 milhões de lucro do período anterior, então, bem positivo, alavancagem controlada, como eu tinha dito antes, delta redução novamente, então a gente viu que o trimestre passado foi de 3,3 vezes para 3,2, vezes agora para 3,1 vezes, vezes, é, vamos lá, toca, então, assim, bem positivo, o cronograma de pagamento versus o caixa, bem saudável, a gente vê ali que o caixa cobre grande, grande parte da alavancagem, e a empresa continuamente trabalhando com liability management, trabalhando aquele endividamento para aumentar o duration, e reduzir custos, acho isso super positivo, eles fazem isso de um jeito muito, muito, muito forte, e a gente vem vendo, vem vendo, sim, o resultado, está difícil falar português hoje, vem vendo o resultado positivo, evoluindo trimestre em trimestre, fluxo de caixa operacional de 9 meses, consideravelmente forte, um crescimento considerável versus o ano passado, onde a gente não tinha a Covid, e uma passada pelas operações que ela tem ali embaixo do guarda-chuva, de marcas, de operações aqui, só para a gente poder pausar ali, quem quiser aprofundar um pouco mais a operação, operação, eu não vejo muita necessidade de perder muito tempo aqui nesse período, mas o período passado foi interessante, então acho que é algo que a gente tem que manter como tradição, na Ipiranga, na tela, para quem quiser pausar, recuperando, mas ainda, não nos moldes do trimestre, do período anterior, do período pré-Covid, do mesmo período do ano passado, a Ultragás, com resultado muito positivo, ela vem com resultado bem positivo, desde o trimestre passado, ela vem evoluindo bastante, então, mais uma vez, um resultado positivo, a Ultracargo, com melhoria novamente, fico meio, sem ter muito, assim, como, infirular, enfeitar, o que falar, mas basicamente, esse resultado melhorou, a Oxiteno, não a Oxiteno, de fato, com resultado Outstanding, tinha sido, por alguns trimestres anteriores, dois, três trimestres para trás, até o final do ano passado, um resultado que não era muito dos melhores, e agora, resultado Outstanding, versus resultado Outstanding, sempre melhorando violentamente, agressivamente, a gente viu um crescimento muito forte ali da EBITDA, a Extra Farma, com o melhor resultado, desde a compra da empresa, é uma empresa que vinha dando EBITDA negativa, a gente acompanhou por algum tempo, ela nas análises, dando EBITDA negativa, e agora com a EBITDA cada vez crescendo mais, resultado de depuração de loja, investimento de tecnologia, trabalho com capital de giro, muito, muito, muito positivo o trabalho que eles fizeram aqui, e acaba que agora a empresa contribui ali para a EBITDA do grupo como um todo, de uma forma bem positiva, a minha posição está aqui do lado, como você pode ver, é uma posição que eu vinha construindo, à medida que ia derretendo, ia comprando, sempre reduzindo ali o preço médio, compondo a posição, sabendo que era um ativo, que tem aí um futuro bem positivo, operação resiliente, isso daí a gente consegue ver no vídeo do trimestre passado, para quem quiser, o do trimestre passado, eu do primeiro trimestre também, o preço continua alinhado com desafios e oportunidades, como eu falei antes, muito bem gerido, o time gestor ali, o CEO e a galera em geral, muito bem, muito bem na operação, muita seriedade, consistência na operação, o retorno a algo próximo da normalidade, é algo que cada vez mais vai afetar positivamente o resultado, futuro muito promissor, especialmente agora com o icing on the cake, com a cerejinha do bolo ali, a possibilidade de compra da refinaria da Petrobras, que eu acho que vem aí para somar, se vier, se não vier não é um problema, mas se vier, vem aí para somar e acrescentar sinergia, e todo um espaço aí para crescimento dessa operação, então dúvida, eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, respondo o direct message sem nenhum problema, não tenho problema de tirar dúvida, na live passada, inclusive eu comentei aqui, me fizeram uma pergunta bem interessante, eu acabei comentando um pouco mais outra par, vale a pena dar uma olhada, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço.